Música Boa tarde. O frio e a neve chegaram com força ao estado. A neve que começou a cair na noite de segunda e se intensificou na madrugada desta terça-feira, chegando a acumular em alguns pontos do estado. O fenômeno foi registrado em pelo menos 31 municípios gaúchos. A neve persiste nesta manhã na serra e nos aporados. Foi registrada neve principalmente em Canela, Gramado, São Francisco de Paula, Caxias do Sul, Farroupilha, Fontoro Xavier e Flores da Cunha. As temperaturas ficaram próximas de zero grau em grande parte do estado e voltaram a ser registradas marcas negativas. Pode ainda ocorrer neve à tarde, mas com menos abrangência. A forte massa de ar polar cobre o Rio Grande do Sul nesta terça-feira e o dia segue frio, segundo a Metsul Meteorologia. Na metade oeste e no sul o tempo fica firme, mas ainda há muitas nuvens no leste e nordeste do estado, onde chove e garoa, principalmente nesta manhã. Subiu para 8.100 o número de desabrigados no estado por causa das inundações. O último relatório da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado no início desta terça-feira, apontou o aumento no número de pessoas que tiveram de sair de casa por conta das cheias dos rios. Esteio é um dos municípios mais atingidos e decretou ontem situação de emergência. Entre os bairros mais afetados estão Primavera, São Sebastião, Liberdade e São José, localizados na zona sul do município. As famílias foram retiradas das casas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. O que está sendo feito? É isso aí, aporte para a população necessitada, que vocês estão vendo aqui, tem cinco pontos de abrigo. Posterior a isso aí, então sim, aí vai para a parte de recuperação, aquela parte lá de desratização, então aí é limpeza dos locais para evitar e a população também ser vacinada, né, porque é uma água contaminada. Então é estimativa, assim, para a normalidade, umas 72 horas, porque todo o estuário aqui está cheio, né, o Rio dos Sinos está cheio, a bacia do Guajuvilas está cheia. Esse é um dos quatro abrigos que estão recebendo as pessoas que tiveram que deixar as casas inundadas pela água no fim de semana. Aqui na Igreja São Sebastião foram acolhidas 35 famílias, algumas com até cinco integrantes. Elas recebem alimentação, roupas e cobertores. A cada momento chegam donativos doados pela comunidade. E mais pessoas são cadastradas pelos funcionários da prefeitura e líderes comunitários para receber um kit habitacional que contém os materiais necessários para erguer uma nova casa. Os moradores reclamam que todos os anos a situação se repete. Faz anos que isso acontece e nunca muda. Ano passado, dia 20 de setembro, veio a água também, né. A gente ergueu os negócios devido à última enchente, só que esse ano veio muito mais alto que a antiga. Devido a isso, a gente perdeu tudo, porque a gente não achou que ia chegar no nível que chegou esse ano. Há moradores como Alisson, que já teve a casa inundada 15 vezes. Neste fim de semana, a água chegou a 1 metro e 60 centímetros. Com o apoio da nossa família mesmo, sabe, porque vai ser difícil, vai ser difícil mesmo. Todo mundo está triste aqui, sabe. Todo mundo adquiriu, tentou adquirir suas coisinhas trabalhando, sabe. Pateu honestamente aquelas coisinhas e hoje saber que vão tudo perder, hoje saber que está tudo embaixo d'água, sabe. Saber que tu vai chegar na tua casa e não vai ter nada, só lama. Segundo a Defesa Civil, 2.706 pessoas estão desabrigadas e 5.428 desalojadas. Ao todo, 24 municípios foram fortemente atingidos pelas chuvas que predominaram no estado desde a quinta-feira passada, entre eles São Sebastião do Caí. A água invadiu residências no município de São Sebastião do Caí. A cheia passou de 1 metro e meio em algumas regiões da cidade, tornando as embarcações o meio de transporte utilizado. O trabalho do Corpo de Bombeiros não para. A todo momento, chegam botes e lanchas para salvar os moradores que pedem ajuda. A gente é bom sempre frisar, a gente é uma corporação de bombeiros voluntários. A gente está atuando desde o sábado com a média de 12 bombeiros para o plantão. Aí a gente tem mais uma equipe sobre a visa. Hoje estão contando com o apoio do Bombeiro de Feliz também e com os bombeiros de Picada Café. Conforme vai aumentando o nível do rio, o pessoal vai solicitando para nós fazer retirada. No ginásio Centenário estão abrigadas 70 famílias. Dentre elas, 170 adultos e 80 crianças. Diego e Jai buscaram ajuda no local. Nós íamos arrecadar alguma coisa, um colchão, que a gente saiu sem nada. É ruim, no botezinho não tem como sair. E quantas crianças vocês têm? São duas crianças e eu estou grávida, no caso. Daí a gente resolveu sair por causa deles. Dona Maria está desolada. Sua casa foi inundada. Entra até em cima. Conseguiu tirar algum móvel? Só um pouco, porque uns eu guardei lá na casa do vizinho. E os outros eu trouxe, que é moiaca, enchente. Tem a minha outra guria que mora comigo, né? Daí ficou em casa. Porque eles moram nos fundos, daí tem uma pecinha em cima. Estão dentro da água lá, ela e três crianças. Jaqueline já se diz acostumada com a situação. Tanto que trouxe quase todos os eletrodomésticos para dentro do ginásio. Montou uma casa à parte, junto com a mãe. Faz 11 anos já que eu pego enchente, né? Eu já estou acostumada a carregar, cachotar, aturas, coisas, né? Tem que trazer, porque se deixar, a água leva, né? Já levou alguma vez? Já, já. Já fiquei sem nada, em casa. De acordo com a Defesa Civil da região metropolitana, em São Sebastião do Caio, o rio baixou 40 centímetros nas últimas 12 horas. Em Monte Negro, a baixa foi de 20 centímetros, assim como em Novo Hamburgo e Esteio. Em Esteio, as pessoas estão começando a voltar para as suas casas. A previsão para toda a região é de que se a vazão das águas continuar neste ritmo, em 72 horas as pessoas poderão retornar às suas residências. Veículos com perda total estão sendo vendidos como se nunca tivessem sofrido avarias ou acidentes. 25 mandados de busca e apreensão que denunciam a fraude foram cumpridos hoje no Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. O Ministério Público e o DETRAN bloqueiam o Centro de Registro de Veículos Automotores de Alvorada. Também serviços credenciados estão suspensos. A Operação Rousseau III denunciou à Justiça 173 delitos. E 117 pessoas respondem a processo. Os crimes são de formação de quadrilha e de inscrição de dados falsos no sistema do DETRAN. Veículos com perda total eram leiloados por seguradoras de São Paulo. A fraude acontecia na hora de fazer o documento para registrar o veículo aqui no Estado. Nessa transposição do Estado de São Paulo para o Estado do Rio Grande do Sul, é necessário formar-se um documento. Quando formava esse documento, o funcionário do CRV retirava a observação do sinistro. Retirava essa observação, então, que o veículo era sinistrado, que tinha um certificado de segurança veicular, para que o terceiro de BOF, essa pessoa que compra o veículo, acabasse acontecendo o quê? Não tivesse esse dado e comprasse o veículo por valor de mercado, o que não é o correto. Os operadores do sistema são agentes credenciados no DETRAN, nesse caso, no CRVA de Alvorada, despachantes e comerciantes de veículos também de outras cidades. Com a fraude, eles chegavam a lucrar entre 75% e 300% no valor da venda. O DETRAN deve comunicar aos terceiros que compraram os veículos de que foram lesados, além de outros riscos. Então, logo que tenhamos esse levantamento, nós vamos notificar todos os interessados. Mas é importante chamar a atenção que não é apenas o DETRAN a vítima e tampouco somente o consumidor que adquire o automóvel. Nós estamos falando de um problema que envolve a segurança no trânsito, de uma maneira geral. Veículos que não poderiam estar transitando em vias públicas e estão hoje transitando. Tiro o jargão popular sempre, que quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Aqui o caso é exatamente esse. Claro que os fraudatários da nossa fraude, eles não são pessoas inexperientes. Eles têm conhecimento disso, então eles botam o preço um pouquinho abaixo da tabela FIP. Um carro muito bom, um carro que aparentemente está muito maquiado, né? E com o valor de mercado abaixo um pouco do normal. Se a gente passar em cinco concessionárias, aqui ele vai ser o mais barato. E aí a pessoa acaba sendo ludibriada e comprando esse veículo, que certamente é desvalorizado. A investigação continua. Os indícios apontam que mais de 5 mil veículos em 33 cidades do Rio Grande do Sul e no país podem ter tido os documentos adulterados para venda nesse esquema. Veja a seguir. TV Repórter Especial mostra como a Argentina encarou a história. A tragédia da Boate Kiss em Santa Maria completa sete meses hoje. Para lembrar a data, haverá uma cavalgada de tradicionalistas em homenagem às 242 vítimas em frente ao prédio da boate. Depois, Missa Crioula, Minuto do Barulho e um festival de bandas intitulado Tributo por Justiça em homenagem aos Anjos de Janeiro. Um programa que mostra como uma nação é capaz de se encarar a história e fazer justiça. O TV Repórter Especial sobre a ditadura argentina, 30 anos após o fim do regime, foi lançado ontem com exibição no Memorial do Rio Grande do Sul. Em um país onde há filhos desaparecidos, e hoje já são homens e ainda estão desaparecidos, é uma democracia um pouco incompleta. No momento em que o Brasil busca a verdade sobre os desaparecimentos ocorridos durante o regime militar, a TVE foi até a capital da Argentina conhecer a experiência e a coragem com que o povo daquele país trata a questão dos crimes praticados por civis e militares durante o que eles chamam de terrorismo de Estado. Um trabalho de reportagem que demonstra o profissionalismo da equipe da emissora. É um grande desafio tu trabalhar com a história de pessoas, história de pessoas que viveram um dos períodos talvez mais duros da sua vida. Então, reunir isso tudo numa grande história, numa grande reportagem foi um grande desafio pra gente. Simplesmente tu deixas de ser um simples leitor de um tema pra também contribuir com ele. Eu acho que esse trabalho feito pelo TVE repórter é um trabalho que pode ajudar a construir a memória de um povo que ainda está de costas pra uma parte da história do seu país. O programa vai mostrar que a Argentina contabiliza números assustadores a respeito da ditadura militar. Foram 10 mil torturados, 30 mil sequestrados e desaparecidos, 200 mil exilados e 500 crianças roubadas. Revela também que é possível responsabilizar os culpados por tantos assassinatos. Entre os depoimentos colhidos estão sobreviventes do terrorismo, pai que recuperou o filho retirado da mãe que até hoje está desaparecida e a comovente luta das mães da Praça de Maio, que permanece viva há mais de três décadas. Uma aula de história e direitos humanos que emocionou a quem vivenciou este período. No momento que hoje no Brasil se retoma a discussão das Comissões da Verdade, este documentário vem a mostrar que um país vizinho ao lado não esqueceu, julgou o que é crime como crime, enfrentando a hipocrisia que hoje nós ainda estamos vivendo. Absolutamente de parabéns à TV por esse belíssimo trabalho. Achei o documentário tecnicamente muito bem feito, jornalisticamente impecável, mas emocionalmente para nós que vivemos essa geração, para mim especialmente, que já estava lá na Argentina durante três anos e meio, me tocou profundamente e acho um documento importantíssimo para que todas as pessoas vejam aqui no Brasil, que a juventude veja. Mas como é ver a história do seu país sendo contada no exterior? É uma experiência, vamos dizer, inédita ver como é visto o processo do meu país fora. E para mim ter que ver isto novamente bem rápido. Eu pertenço a uma geração que não viveu aquele momento e faz parte do que foi falado aqui, da construção da memória. O evento de lançamento do TVE Repórter Especial Memória e Verdade Argentina teve dois momentos distintos, a exibição do material e um bate-papo entre a equipe de jornalismo da TVE e os espectadores. Com esse trabalho em que a gente está na Argentina, verificando os processos de memória e ajudando a construir o Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos do Mercosul aqui em Porto Alegre, é uma nova parceria que a TVE tem para construir no presente essa luta por memória e pela cultura do Rio Grande do Sul. O debate sobre a democracia e sobre os direitos humanos e sobre a justiça, isso pode ser feito pela mídia privada, mas ela não faz. E a radiodifusão pública está fazendo isso e aqui no Sul começa a fazer isto, fez isto e retoma um propósito de fazer um bom jornalismo, um jornalismo comprometido com a sociedade. A primeira parte do programa TVE Repórter sobre a maneira como a Argentina encara historicamente a ditadura vai ao ar amanhã às 10 da noite. A segunda parte você assiste na próxima semana no mesmo horário. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho